A usina hidrelétrica de Amorés está se preparando para realizar mais um simulado de evacuação como parte das medidas de prevenção previstas no plano de emergência, de ação de emergência, o nome do plano. O exercício será realizado no sábado 7 de outubro, às 3 da tarde, tem como objetivo capacitar a população de Amorés, Baixo Guandu, no Espírito Santo. Amorés, Minas e Baixo Guandu, no Espírito Santo, que vivem às margens da bacia do Rio Doce para atuação em casos de emergência. A participação no exercício preventivo educativo, que deve durar aproximadamente uma hora, e vai ajudar a melhorar os processos de gestão de emergência, deixando a comunidade e os órgãos envolvidos cada vez mais preparados para uma possível, né, equipe, uma possível, né, uma eventual emergência, né. É bom que haja esse treinamento. A gente fica com esse tormento aí, né, desse trem que aconteceu em Mariana, depois o Brumadinho, né, e qualquer coisa relacionada a Rio, inundação, a gente fica esperto. Então, primeiro passo a 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 passo a